O governo de Israel anunciou que vai retirar moradores da fronteira com o Líbano. O repórter Luca Bassani chega ao vivo com as informações. O ataque do grupo terrorista Hezbollah motivou essa medida? Você pode detalhar esse ataque e o que motivou a medida? Luca Bassani, com você a palavra. Boa tarde, Capês, a todos que acompanham a linha de frente. A gente vê que essas comunidades do norte de Israel, mais ou menos 26, 28 comunidades, foram evacuadas a partir do pedido das autoridades israelenses para que aqueles que morem mais próximos da fronteira com o Líbano deixem essa localidade com o perigo iminente de mais ataques do Hezbollah. Vale mencionar que desde a semana passada, este grupo que atua politicamente, mas também tem um braço que é considerado do terrorismo internacional dentro do Líbano, tem feito ataques também consistentes em todo o norte de Israel e ameaçou, inclusive, entrar nesta guerra, algo que preocupa não só as autoridades israelenses, mas de todo o mundo pelo espalhamento deste conflito por essa região. Vale lembrar que em 2006 já houve uma guerra entre Israel e o Hezbollah, essa que foi uma guerra inconclusiva, não teve mudança territorial e apenas serviu para mostrar essa animosidade, esse ódio crescente dos xiitas libaneses perante o exército de Israel e o Estado de Israel. Lembrando que o Hezbollah, esse sim, ele é financiado explicitamente pelo Irã e isso também serviria como uma guerra de procuração entre Irã e Israel, caso se concretizasse. Por enquanto, nós vemos que não há um balanço de mortos, ou pelo menos de foguetes, nós vemos que tem sido algo esporádico, não algo contínuo, como a gente observou proveniente de Gaza para Israel e depois a resposta de Israel na parte norte de Gaza, mas é algo que preocupa por indicar que outros agentes regionais poderiam estar interessados em utilizar essa guerra para também conseguir os seus objetivos territoriais, objetivos políticos e até mesmo espalhar o terrorismo por essa região que já é muito violenta no mundo. Luca Bassani, você lembrou bem, em 2006, o grupo Xita, Hezbollah, sequestrou dois soldados israelenses. E em razão, numa retaliação, Israel destruiu praticamente grande parte do Líbano. E o líder do Hezbollah, o Nasrallah, chegou a dizer que, diante dessa reação de Israel, ele não teria sequestrado o soldado e soubesse que teria esse tipo de reação. Existe algum tipo de força dissuazória que possa inibir o Hezbollah pelo que você está sentindo na região? Ou a tendência realmente é o Hezbollah lançar foguetes, mísseis sobre Israel, mesmo com porta-aviões americanos estacionados ali próximo e mesmo com o Irã tentando se afastar do envolvimento direto para não entrar nessa guerra. Como é que você vê os próximos passos do desdobramento disso aqui para uma guerra de maiores proporções, alcançando o Líbano, alcançando o Irã, entrando a Síria também nessa guerra? Existe algum tipo de... alguma possibilidade mais concreta de que os próximos passos sejam ainda mais terríveis? Olha, Capês, aquilo que a gente vê que tanto os Estados Unidos colocaram maior porta-aviões já na semana passada, quanto também durante essa semana um segundo porta-aviões americano está chegando na região para atuar com uma força de dissuasão de outros agentes regionais. Vale lembrar também que por mais que o Hezbollah seja financiado pelo Irã, o Líbano é um país que passou durante os últimos cinco anos, principalmente após a explosão daquele porto em Beirute e também de questões políticas internas, por uma crise econômica muito profunda, com uma das maiores inflações do mundo, maiores desvalorizações do dinheiro local, além, é claro, de alto desemprego. Então o Líbano não teria condições de arcar com mais uma guerra, com mais destruição, mais morte, considerando que é um Estado economicamente falido e politicamente instável por essas questões sectárias. Vale lembrar que o Líbano tem uma das maiores porcentagens de cristãos no Oriente Médio, inclusive era um país inicialmente cristão, mas depois houve essa inversão demográfica e os muçulmanos se tornaram maioria a partir mais ou menos da década de 40, 50. É algo que preocupa vários agentes regionais e eles acreditam que, por conta dessa frágil posição, tanto do Líbano quanto da Síria, do aspecto econômico, do aspecto político, a Síria ainda se recuperando de uma guerra civil que ainda faz com que grupos terroristas, grupos separatistas atuem em diversas regiões deste Estado Nacional, fariam com que eles pensassem duas vezes de entrar neste xadrez do mundo geopolítico do Oriente Médio, o Irã, obviamente que acaba se sempre lucrando quando há conflitos nessa região, porque ele já é um agente naturalmente isolado perante o mundo árabe, até mesmo perante outros países do mundo, então ele seria o único beneficiado, assim, por dizer que dizem os analistas. Mas, por enquanto, tanto Líbano quanto Síria estão observando também a grande destruição que Israel tem causado na faixa de Gaza e imaginam se isso acontecesse em seus países, o que isso poderia significar do aspecto de perda humana e econômica, portanto isso poderia ser um certo freio nessa situação, mas tudo pode mudar rapidamente, a gente vê que esses ataques aconteceram também de maneira inesperada, por isso nós estaremos aqui monitorando a situação e fazendo essas análises também, sempre com calma, sempre com sobriedade, para não causar nenhum alarmismo. Exatamente, você lembrou bem, quando o Hezbollah ataca Israel, a reação de Israel vai sobre o Líbano, não vai sobre o Irã, por isso essa guerra por procuração acaba interessando o Irã. Vamos ver agora se o Hezbollah atacando Israel mostra que odeia tanto o Líbano quanto Israel, porque as reações já sabem qual será. Comandante Robson tem uma pergunta a fazer ao Louca Bassani, já temos um outro entrevistado na linha, mas é próximo, mas eu gostaria de, primeiro, a sua pergunta. Boa tarde, Luca. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou da evacuação dessas populações do norte de Israel, e me suscitou uma dúvida aqui na cabeça, porque já são 300 mil soldados mobilizados por Israel, mais interrupção do turismo, comércio, etc. Essa evacuação dessas populações vai ter um custo também para a sociedade israelense. Como é que o pessoal está enxergando a economia? Porque vai chegar uma hora que os efeitos econômicos podem ser desastrosos. Eu lembro do Fique em Casa, alguns anos atrás. Fique em Casa, fique em Casa, fique em Casa, uma hora o preço chegou. Essa guerra vai ter um preço econômico. O pessoal está pensando nisso? Como é que está isso aí? Eles estão pensando nisso, sim, mas colocam as vidas, colocam o valor humano em um local de prioridade. Nós vemos que Israel é um país altamente turístico, até mesmo nessa região do norte do país, onde está a cidade de Nazaré, onde cresceu Jesus, o Mar da Galiléia, uma série de outras cidades que são visitadas por turistas diariamente e que acabaram, então, tendo toda essa atividade econômica paralisada. Mas aquilo que a gente vê, inclusive, dos nossos entrevistados aqui na Jovem Pan, é que todos estão preocupados com a segurança. O povo de Israel também é um povo altamente inteligente. Muitos deles têm dinheiro guardado para esses momentos de crise. Obviamente, se isso durar muito tempo, aí pode fugir do controle do aspecto econômico, mas eles dizem que estão dispostos a fazer esses sacrifícios financeiros, inicialmente, para salvar o maior número de pessoas e evitar que mais judeus, mais cidadãos de Israel morram, a exemplo do que aconteceu na semana passada, que foi o maior número de judeus mortos em um único dia desde o Holocausto. Isso é algo muito forte, que tem um simbolismo muito forte para essa população, mas se pensa, sim, nessas questões secundárias. Lembrando que não é fácil para nenhum dos países da região, então, todos eles pensam sempre duas, três, cinco vezes antes de fazer guerra, porque já enfrentam impactos econômicos muito grandes das guerras do passado, que ainda têm efeitos devastadores dentro do país. exemplo da Síria, que também era um país muito turístico antes da guerra, e se tornou um país praticamente falido do aspecto econômico, assim como o Líbano. Como eu disse, vamos continuar acompanhando, e sempre os relatos dos entrevistados são fundamentais para a gente ver como que vai essa situação humana também dentro de Israel. Muito obrigado, Luca Bassani. Você volta a qualquer momento com novas informações.